Por fora, um casal de comercial de margarina. Na realidade, duas pessoas que vivem uma solidão a dois. Quando o casamento é um mero contrato. Quando as prioridades não coincidem. Quando as desculpas são maiores que a vontade de estar junto. Quer mudar essa situação? Venha à próxima palestra da Terapia do Amor. Esteja presente, junto ou separado. Terapia do Amor. Quinta-feira, às 10h, 15h e 20h. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos.